No Dia Mundial do Rock, nós fomos conhecer o Fabiano, um roqueiro que respira o rock and roll desde os 13 anos de idade. Em 1993, eu cresci, morei com meus avós, e aí comecei a conhecer na escola o rock, com os amigos, através dos amigos. Aí foi onde estava aquela transmissão, aquela mudança do vinil para CD, aí foi naquela época que nasceu essa veia do rock. Fabiano possui uma grande coleção de discos, fita cassete, disquetes, CDs, LPs, dos melhores nomes do rock nacional e internacional. CDs, LPs, fita cassete, MD, LD, DVD, a maioria do que foi lançado em mídia, eu procuro ter pelo menos alguma coisa. Mas é claro que vinil é o mais forte, sem dúvida nenhuma, e é o mais colecionável também. Entre discos, CDs e outros, são mais de 1.500 itens e alguns deles especiais, como este compacto do primeiro lançamento de Fred Mercury e este disco autografado pelo baterista do Queen. Tem um compacto bem raro, que ele foi lançado antes mesmo do Fred Mercury ir para o Queen. Então ele tinha um pseudônimo, era Larry Lurex, é bem raro esse compacto, e para minha surpresa eu ganhei do produtor do Queen, diretamente do produtor do Queen, eu ganhei um LP do Roger Taylor, que é o baterista do Queen. Ele me enviou direto de Londres um LP autografado, eu fiquei muito feliz e não estava esperando. Eu converso com o produtor, a gente tem um contato, e no final do ano passado ele pediu o meu endereço, e para minha surpresa eu recebi o SLP tem umas três semanas. Aqui é o espaço onde acontece o que a gente pode chamar de vinilterapia. O Fabiano, pelo menos uma vez por dia, ele tem que sentar aqui e curtir um bom rock, né Fabiano, é isso? É isso aí, eu pratico a vinilterapia, que eu acho que é muito importante até para a gente relaxar, para ter um pouco de tranquilidade, paz. Aí eu venho aqui, aí eu venho aqui, é aquele ato de você pegar um LP, abrir, sabe, olhar o disco de vinil, vir e colocar aqui no toca-discos, eu acho que isso aí não tem preço. Então todos os dias eu pratico a minha vinilterapia um pouquinho. Então, vamos curtir o som, aumenta aí. Sao, 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 here we come.